Como dizia Herácto, 500 anos antes de Cristo, nada há de permanente, exceto a mudança. De fato, recentemente ocorreu uma nova mudança na minha vida. Acabamos por nos separar, eu e minha antiga companheira. Agora busco uma nova mudança. Agora quero provocar uma nova mudança. Busco uma nova companheira. Meu nome é Aloísio, resido na cidade de Campinas, sou aposentado, administrador de empresas, é advogado, divorciado e procuro então uma nova companheira. Aquela que se interessar, por favor, dirija o senhor Edson para obter novas informações a meu respeito, ou maiores informações a meu respeito. E posteriormente, se for o caso, vamos nos conhecer melhor. Obrigado, um bom domingo a todos. Tchau, tchau.